Então, eles ficam fazendo dinheiro como se fosse uma máquina. Na verdade, eles são a essência do scalping reativo. O que eu ia te perguntar é sobre aquela questão das corretoras, que eu ainda não entendi como funciona, mas eu queria entender o porquê. Por exemplo, a questão da UBS aqui. Eu vou olhar o do índice mesmo aqui, que está mais fácil. Ele está comprado 12.600 contratos ali nos 100.430. Não, ele está vendido. Ele está vendido, desculpa, está o menuzinho ali, 12.000. O que representa isso para a UBS? A UBS, ela tem que fazer essas operações. Por que disso? Porque eu não consigo entender. Na verdade, para os grandes players que têm um financeiro a perder de vista, eles literalmente populam todos os níveis de preço. Então, eles ficam fazendo dinheiro como se fosse uma máquina. Eles são o scalping... Na verdade, eles são a essência do scalping reativo. Só que ultramente veloz, né? Os 0.5.1.1.1.1 que eu faço, eles fazem todos os níveis de preço. Eles têm financeiro em todos os níveis de preço. E os robôs vão aplicando algoritmos para aumentar a velocidade de execução de ordem, de compra e venda, compra e venda, compra e venda. Porque ela é tão poderosa que ela compra e vende para ir fazendo o financeiro dela. Só que assim, não é só ela. Se existisse só ela no mercado, ela não conseguiria fazer financeiro. Ela precisa que tenha alguém que compre o que ela vende e o que ela está vendendo para alguém comprar. E fazer essa troca de mercado. Então, nessa questão do índice, particularmente falando, se você observar, ela está vendida com 12.500 contratos positivos no índice e no mini, correto? Certo, exatamente. Agora, olha o cheio, o índice cheio. Como que ela está? Está 805. Ela está comprada. Resultado, ela faz hedge. Ou seja, ela compra no cheio e vende no índice. Então, assim, ó. Agora, como ela está vendida com 12.000, ela está faturando 30 milhões. Ok? E no cheio, ela está para trás 10 milhões. Entendi. Entendeu? A operação que for mais rentável para ela, ela mantém agredindo o lado correto. E a outra, ela vai começar a estopar em determinado momento. Entendeu? É igual eu fazia no dólar. O que eu fazia? Eu comprava 25 mini e vendia um do cheio. Cheio. Aí, o que acontecia? Se o que eu comprei, os 25 do mini, subisse, eu ficava 4.000 para frente no mini. E quanto que eu ficava para trás no cheio? 4.000. 4.000. Exatamente igual. O que que eu fazia? Eu colocava os 4.000 que eu estava para frente no bolso e esperava o que estava negativo voltar para o preço. Você entendeu? Só que assim, como eu não tenho bala para fazer as trocações, se alavancar no cheio, fodeu. Então, deu certo uma, duas, três vezes. Na próxima, eu tomei uma ré de cinco pau. Falei, eu não brinco mais assim. Mas é justamente esse o jogo que ela faz. Ela fica vendida no mini e comprado no cheio. O que tiver um faturamento maior e se o mercado for favorável ao que ela está comprando ou vendendo naquele momento, é onde ela vai começar a fazer o financeiro dela. Então, ela está com 12.000 vendido e fica pôndo no bolso aí, ó. 100.000 com 0,40, 100.000 com 0,40. Fica pôndo o dinheiro. Mas é como se fosse um robô. Então, ela põe no bolso 1 real, 1 real, 1 real, 1 real, 1 real, 1 real. Por isso que o custo para HFT na bolsa é 0,01 centavo. E você pode, se você tiver um programa desenvolvido para operar HFT na bolsa, você entra lá, entra em contato com o pessoal da bolsa e fala, eu quero registrar as minhas operações como HFT. Porque aí você vai pagar um centavo, um centavo, um centavo por operação. Imagina hoje o valor da bolsa que está a pessoa física operando, não ganha. O, como é que fala o nome dele lá? O Rodney Dias, ele diz que é registrado na bolsa lá como HFT. Eu, de fato, não sei como funciona para que eu seja classificado como HFT. Mas eu não sou HFT, não tenho robô HFT. O Rodney Dias lá diz que é registrado na bolsa como HFT porque ele faz várias vendas em vários níveis de preço. Claro que eu gostaria de entender. E se for possível, pessoa física se cadastrar como HFT, eu quero me cadastrar como HFT. Essa questão do ranking de corretoras é uma das explicações. Agora, existem outros entendimentos. Eu, para operar índice, particularmente falando, eu gosto de analisar esse contexto aí que é a UBS vendida. E ela é a líder de mercado, a UBS. Ela é a maior potência nas bolsas aqui da América Latina. Então, ficar contra a UBS é ficar contra a torcida do Corinthians. Então, aqui nesse caso, Rômulo, você vai vender aí? Não, eu não vou vender aqui. Mesmo que a UBS esteja vendida. Eu gostaria que fosse lá para o ajuste, aqui, voltasse para o ajuste para eu começar a vender. Ué, Rômulo, mas você faz scalping reativo. Por que você quer que volte lá no ajuste? Eu não disse que quero que volte. Eu disse que gostaria que volte lá, para eu vender lá. Agora, se eu vou ficar esperando o mercado lá para eu vender, o Vinícius, eu não vou fazer operação nenhuma. E é por isso que eu entro vendendo aqui, mas a favor da UBS. Rômulo, é 5 horas da tarde. Você vai entrar para vender perdendo... Vou! É o momento. É o momento de entrar aqui e pegar 5 reais. Pô, Rômulo, mas e se voltar para trás? Vou vender lá em cima de novo. Agora, vamos lá. Vamos se aprofundar na questão das corretoras. Esse aqui é apenas um entendimento, tá? Ela está fazendo red, né? Se você olhar a XP, ela já não está fazendo a mesma coisa. Porque ela está comprada no mini e ela está comprada também no cheio, né? Então, essa aqui está embucetada. Ou seja, ela está no calor, tanto no cheio quanto no mini. Agora, a UBS não. Ela está no calor aqui no cheio. Mas ela está para frente no mini absurdamente. E o que ela faz? Ela coloca no bolso a maior parte do capital ali no mini, fazendo os redzinhos dela, fazendo o financeiro por segundo, por minuto, por milissegundo. E quando ela for zerar a operação, você vai ver que ela zera a operação tanto no mini quanto no cheio. Ou seja, ela já realizou o financeiro dela, né? E aceitar o stop no cheio não é ruim, porque ela já colocou centenas de milhares de reais no bolso. Então, esse é o joguinho da UBS, né? Perdão, pode falar. Então, por exemplo, aqui no caso da XP que você mencionou, então ela está fodida aqui, porque ela está comprada nos 100.476, certo? Positivo. Aí, para ela conseguir, para ela se normalizar, o índice tem que chegar naquele patamar? Tem que passar. Se chegar no mesmo patamar, ela fica no 0 a 0. Mas ainda fica com 7 mil contratos na mão. E cada tiquezinho que cai para trás, ela fica milhões para trás, né? Então, para a XP ficar boa, aqui no caso do índice, tem que ganhar os 100.427 lá, ó. 100.427. Olha quanto que ela está com 7 mil contratos para trás de tudo isso. Ela está no calor poderástico aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Se ela começar a estopar aqui as compras, o mercado pode voltar um pouquinho para cima, né? Mas, geralmente, ela vai fazendo o médio também. Ela compra e vende, compra e vende, compra e vende. Ela não vai estopar 7 mil contratos aqui, porque ela não é idiota, né? Ela vai comprar, vender, comprar, vender, vai fazer scalp reativo. Ela faz scalp reativo, mas com grandes volumes de contrato. E nós, somos pequenininhos, temos que ficar com 1, com 2, com 1, com 2, né? Então, esse é o joguinho. Agora, o que você tem sempre que se atentar aqui no ranking de corretoras, né? São os players que são os mais poderosos de mercado, se eles estão no positivo ou no negativo. Porra, mas como que eu olho isso? Simples. A barrinha verde já mostra os players que estão no positivo. E a barrinha vermelha mostra os players que estão no negativo. Romulo, só porque a Capital está vendida, ela está no negativo? Não. Não necessariamente. Ela podia estar vendida e estar no positivo, né? Mas só que não. Aqui ela está vendida e está no negativo. Mas ela poderia estar vendida e estar no positivo. Excepcionalmente aqui, ó. Põe no bolso. Cinquinho aqui, vamos pegando o cinquinho aqui. Então, a gente tem que especializar, né? A interpretar o mercado como se nós fôssemos um grande player. Como você gostaria de estar hoje? Eu gostaria de estar vendido com 13 mil como a genial. Aqui, ó. Estou vendo. Entendeu? Eu gostaria de estar vendido como a UBS. Mas, olha onde a UBS está vendida. Lá no 10.436, correto? É lá em cima, ó. Aí você vai e fala, porra, a UBS já está vendida, eu vou vender aqui, né? Aí você vende aqui e a porra sobe lá para cima. Por quê? Porque o médio dela está longe, né? E os que estão comprados no calor vão querer levar o mercado para cima, né? Então, a gente tem que se sobressair e ter um jogo de cintura dentro da briga deles, né? Então, o ideal mesmo seria vender aonde, ô Vinícius? Lá no 100.436. Ou no 100.300. Não aqui. Aqui é batata que você vender, você pode passar um calor naturalmente. Mas é aí que eu me aproveito. Porque eu vou vender um aqui, no 100.000 pontos, vai, por exemplo. O mercado vai lá para o 100.165, eu vendo mais um. E vai lá para o médio da UBS. 100.400 pontos. Eu vendo mais dois. Ali é o médio dela, ela não vai querer deixar perder o médio dela, né? É verdade. Então, eu já estou alavancado e já consigo pegar o pullbackzinho que eu preciso para me pagar o que me tomou de ré. Então, é esse meu raciocínio, né? O mercado pode voltar para trás? Pode. Mas até onde é o médiozinho da UBS? Perfeito. Mas, às vezes, perde. O médio perde? Perde. Às vezes, perde o médio da UBS e vai mais 500 pontos para trás. Mas, aí, rapidamente, você vê ela se recuperando. Colocando o contrato. Ela aumenta o volume contratual, volta a ganhar o médio dela e começa a amassar os anos de novo. E aí, você está junto. Positivo. Exatamente. 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 Exatamente.